E aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, esse animal aqui é disseminação, é um bezerro, um garrote assim já. Disseminação, filho do Kaleb. Um animal diferenciado, muito bom, para quem quer um holandês, reprodutor com garantia. Kaleb, 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 tá aí à disposição, precinho acessível, preço muito bom. R$25,00, não tem resisto, mas tem qualidade. Olha aí, como vocês estão vendo aí. Vou mostrar também uma bezerra. Uma bezerrada já pega. Jesse, uma garrotazinha, Jesse. Já, eu quero um comprimento no garrote. Olha só que qualidade de bezerra, olha as pernas desse garrote, olha a correção da embigueira desse animal. Cabeça, orelha, pescoço. É um animal com muita qualidade, viu gente? E vocês já sabem de que é esse gado? Se você não souber, eu vou lhe dizer agora. É do nosso amigo Ita. Eu sempre filmo o gado dele lá em Capoeira, gente. Vou mostrar aqui a bezerra Jesse. Olha só aí, olha. É uma bezerra já passando para a garrotazinha já, viu? Muita raça aí. Muita raça mesmo. Bem apurada na raça. Olha aqui a obrada dela aí, olha. Deixa a desejar em nada não, certo? Quem tiver interesse nesse gado, você entra aí em contato com o nosso amigo Ita. Só lê se realmente você tiver interesse, tá certo? E a gente agradece aí de coração aí a todos vocês. Questão de frete, vocês conversam com ele aí. Tá certo? Para mais detalhes em questão de frete, alguma coisa, tá bom? Mas a gente agradece a vocês pelo carinho. E ele é um cabra certo, cabra testado e aprovado aí, viu, gente? Se quiser ligar aí, tá aí o negócio dele. Pode ficar à vontade, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Mais um vídeo aí para vocês aí do canal Suma Precuarista, certo? Peço a vocês que deixem o joinha, compartilhem, curtam. Beleza? E comentem. Um abraço aí a todos vocês. Um abraço aí.